Agora, pessoal, vamos à segunda parte. A primeira parte é passar o rejunte. A primeira parte, passar o rejunte. Você vai usar uma espátula de plástico, como eu usei, uma de EVA. Nunca passe rejunte com algo metálico, sempre com algo de plástico ou borracha, EVA. Limpeza, sempre com bloco de espuma. Blocos com uma semiúrita, água limpa, tá? E qual que é a técnica pra fazer a limpeza correta? O errado, pessoal, nesse sentido aqui tá errado, tá? Por quê? Porque você vai marcar a junta. Se você subir e descer, ficar esquerda, direita, sobe e desce, você vai ficar marcando o rejunte e ele vai afundar. Como que você faz a remoção do resíduo, permanecendo com o rejunte nivelado, sem marcar o rejunte, sem nivelado? Você vai fazer movimentos circulares, assim. Você vai fazer esse movimento aqui, movimentos circulares. Essa é a forma correta, pessoal, de limpar o rejuntamento, tá? Movimentos circulares. Dessa forma você tira o excesso, mas preserva... Você tira o excesso, mas você preserva a espessura, né? A altura do rejunte. Tem um excessinho aqui. Você vai preservar a altura do rejunte e você não vai marcar ele. Então, se você esfrega a espuma sobre o rejunte, ele vai ficar aquelas ranhuras da espuma. Se você for fazer movimentos circulares, não. Ok? Movimentos circulares. Sempre movimentos circulares. Dessa forma você vai fazendo o seu rejunte ficar topo de linha. Agora aqui no cantinho, quando a gente passou a espátula, a gente impregnou bem, depois a gente passou, tirou o excesso. Agora no canto aqui, pessoal, uma leve passada da espuma, bem leve mesmo, só para tirar o excesso de resíduos. Prontinho, pessoal. Nosso rejunte está feito. Obviamente eu não vou rejuntar o banheiro inteiro, não tem necessidade. O importante era só mostrar para vocês a técnica de rejuntamento e a técnica de limpeza, não tem necessidade de rejuntar todo o banheiro. Lembrando que, aplicação, sempre forçando bem com a espátula para o rejunte impregnar dentro da junta. Limpeza sempre em movimentos circulares para não marcar a junta. Nesse banheiro nós vamos ter cor diferente, então quando você for fazer o encontro dessa, por exemplo, se você tiver na sua obra, paredes de encontros assim, diferentes, lembre-se sempre que esse canto, esse canto em que o escuro encontra com o claro, o rejunte que vai nesse canto aqui é o escuro. Lembra disso? No chão, pessoal, quando você for fazer o encontro do chão com o piso, o rejunte que vai nessa parte de baixo do encontro é sempre o do revestimento, nunca o do piso. Por quê? Se você fizer o do piso, vai ficar marcado como se fosse uma marcação mesmo. Se você fizer com o rejunte do piso, do revestimento, é como se ele estivesse dando continuidade e terminando lá. Tá bom? Pessoal, esse foi a nossa videoaula aqui sobre rejuntes. Assim nós concluímos o módulo de revestimento.